E aí E aí e a evocêntora não que é só o que é que é? A volezinha oque é oh acho que foi morto a viva mas tudo não sou a não 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 a casa do mui a nossa galera do que você vai dar uma eu acho que ela vai dar uma 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 Eu não sei! Mas o que 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 ele está está na cidade? Certo, é isso que eu estou contando. Não, eu estou lá e esforço. Eu estou lá e não estou embora. Não tem nada. Não. O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Ele não tem que ganhar. Ele não tem que ganhar. Ele não tem que ganhar. Ele não pode pegar. O que é isso? 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 Vou E vou atacar o escoço pré-bico, né? O que é isso? O que é isso? Eu não sei, eu não tenho nada Por que eu não tenho nada? Eu não tenho nada Não é umu, não é umu. Não é umu. Ele é umu. Ele é umu. Ele é umu. Eu sou o que você escreveu. Eu vou colocar umido. Ok, ok. Ele é umu. Não, não.